Eeeeee... Boas pessoal! Daqui é o Nightmap estamos em mais um vídeo desta vez de CS Call! E connosco hoje temos aqui, como vocês já viram aqui este riso, o mesmo smile rogante! Então pessoal está-se bem é isso mesmo, o Roccat está aqui connosco hoje, para jogarmos aqui um competitivo nada! Ah parecia, olha vocês já pensaram que era um competitivo, não é um corrida às armas! E o que é? Porquê não veio que me matei pessoal? Eu fiz um corrida às armas outra vez, um gun-gunzinho, para que? Para vocês verem as armas novas que eu tenho, tenho já arma nova para passar, e é velho! Caralho de partida! Pessoal para vocês já sabem como é que é, se quiserem ver aqui o Roccat novamente aqui eu jogar um... Com o do 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 Nightmap, só de terem aí... Estava a ver! Só de terem aí nos comentários e... Essas cenas, os outros já sabem! Deixem aí o vosso like, o vosso comentário, o vosso burrito! E eles estão-nos a dispararmos para os outros ou a cantar, vai ficar na minha cara! Mas não é o que é? Ossobamós! Ai eu vou-te arrabar! Ai estás acabado, só merda! Fico bicho! Fico bicho! Fico bicho? Ai ias sério, bote-me a tuve! Ai ias a prata! Filha da p**** do bot! Espalha a p*** o bot! Espalha a p*** a bot! VEM! BOMBAAA! Ai tu és um merda! Ai o que mano esta era uma merda esta shot Esta shot a seguir tipo àquela anuba Oh lol, só para as costas ao FDP Fiz a mim em cima cabrão Bora, bora, está ali um gays para as costas Ai, agora já passou Ai o que mano testa esta shot Tico que é a pior arma de jogo uais É merda desta shot Esta shot a seguir à nova Ok, carne chegada Não, não entendo só o 9 Só o 9 é fácil até, até baixo Agora era aquela tipo Ai o que, o gays estava em cima de mim Enfim, ENFIM Estás-me a dominar ou bue? Admira-te Pumba! Ai já me passou Admira-te, não sei Ah! Olha o gays sério, deu um tiro de 1-off Até gosta de 1-off E se for ao perno? Ah tá sério, o gays está com a Não sei qual é aquela shot Mas é o P que é aquela shot Outra Bias! É um pino de pizza aquele gays Enfim, olha o gays já matou 3 Bias 3 Bias Mas eu confio que não está bem Ai, há aqui o merdas Na base Quem é que estava na tua base? Era o OZ Ai o Vitor vai para o caralho, não morres Fiquem-me eixo Big fish Olha mas É que me vinguei É o que eu sou, é que me vinguei É o que? A mãe vai dar Mas a mim sim a roupa, enfim Foda-se, os gays Pega Pega Agarra com as duas mãos que os dentes não agarras Olá As dicas Estava aqui um FDP Estava aqui um FDP Ah era um bot Enfim Opa E aí enfim mano, matei tantos gays seguidos e depois morro Por um bot Por um bot É o FDP que está aqui acampado na base Ok, está aqui o FDP É o FDP da bossa aqui para acampar aqui na nossa base Triste Não dá pra furar, é que não? Não dá merda aqui não dá pra furar Caralho do FDP do cara que é verdadeiro Furei tudo Eu não me furei nada E aí não, olha aqui Não é que é POMBA É sempre tu caralho, vou te bater Claro, ao próximo à frente tu sabes que faleces POMBA POMBA Teste tricas, oh boy Olha cá caralho Olha, esta machine, esta machine Oh Não entrasse Oh Ai 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 Venho a correr da minha base Ah, e aí a merda isto a lunes Ah Mas venho a correr da minha base A dar-me tiro POMBA Tetes tricas oh rocs É A eb Estas a ficar a meza, vai começar a aparecer Estou, por um bocadinho Estas a ficando, estás a, admito, admito aqui a polpoina Admito que estás a ficar a meza BomBA Bomba Bomba, bomba, bomba Toma Domination! É... Tá-se Glock. Quer dizer, eu estou de Glock. Agora também estou de Glock. Ei, não consegui matar o cabrão de Glock. Eu detesto a merda da Glock, juro. Detesto mesmo. Acho que é a P pistola. Ai, lubei o med do bot Jason. Ó o Luigi. O quê? Ah, enfim, mano. Eu dei tantos tiros no gajo. Onde é que ele se meteu? Nem. Enfim, dou spawn. Levo logo o med da AW. É, então vou apontar aqui. Aponta aí no teu bloc notas que eu aponto nuco. Bora, bora, bora. Toma, que puta de tiro. Olha, está aqui o Paulo. Só agora é que reparei. Tá bom. Olá, Paulo. Está tudo? Está. Ei, o quê? Ei, o quê? Vira-se e mata-me. Enfim. Enfim. LOL. Olha, ele ganha uma arma, olha. O quê, mano? Vamos jogar-me no estéreo. Só jacks. Machuow. Ei, o monastra. É aquele mapa mesmo gigante. Não é assim muito grande? Ei, que grande porca! Qual senso? Tu a gravar, ô porquinho? Olha que peninha, duca! Da Índia, porca da Índia. Bora lá. Quana Lover. Veste em cada nome, às vezes, mano. Ora, vou pôr já o poder anal aí em ação. Opa, quero ver se ganhas agora. Oh. 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 Tens sorte que eu estou a testar com figs. Oh sim, desculpas. E tu achas uma sorte também estou a testar armas. É, então anda a ver. Bora, bora. Vamos lá. Vou se ter. Vou se ter já. Vais uma bala. Oh, bora lá. Colocar-te a próxima à frente, viola. Ai não, estou a ter. Ah, não, isto não está a contar. Se não, já estava com duas armas. Já estava em primeiro, by the way. O que? Deu para o volume mais alto para ouvir este pessoal. Oh sim, mete mais alto. Rasga os ouvidos com a tua... Bora. Consegues ouvir no meu jogo? Não, não. Não convém, não é? Bora, dão lá, recado. 1 a 1, face to face. Segurei no copo, porai. POMBA! Ai, o que? Mano, não é do gajo e mudo. Não, não. Não, não. Não convém, não é? Enfim. Todas. Agora estou a ouvir, agora estou a ouvir. Agora estou a ouvir, agora estou a ouvir. Nisso, pois, fica muito barulho. Olha o Mr. Faísca aqui, pá. Então é Mr. Faísca. Escapista, pá. Oh, não, não. Porquê? Olá. Aqui está. Matá-los na base, não há por. O quê? Enfim. Aí não! Merda-se. Estava a recarregar o otário. Eu vou apontar isso aqui. É! Pega lá! Olha lá com as duas mãos. Estou a procurar a recarregar o mundo. E aí o que? O merda-os no mob? E aí o que o gajo dá-me um tiro, mano! Enfim! Ah, gajos mesmo pisudos, mano! Foda-se! Caralho! Se pudermos vamos por aqui um um ciclo, mas agora não é? Normal que isso aconteça. Pá! Foda-se! Estava armado em outra. Caralho! Para isto ali em palco. Cala, filha da pó! Agora cheguei um. Sei onde é que tu estás, otário. Estás? Estão a ter comigo. Vou até comigo, que louco. Ah, o quê? O quê? Eu estava a 1, Vitor. Disse tal. Enfim, mano. Enfim. Bomba! Agora é pior arma, não é? Ai, eu furei a headshot. Ah! Ai, batei! Consegui matá-lo ainda antes. Oh, meu Deus! Estás à minha frente. Ai, está avançado. Foda-se. Estás com gasoffs. O quê, mano? O gajo ficou a quê? Ficou a 6! LOL! Enfim! Calicamente todo no gajo, fiquei-me a 6. LOL! Pessoal, acho que ali também é diferente. Pega! O que é? É no boneco. É no boneco. É no boneco. É no boneco. Pelo menos, foda-se. Ei, o quê? É para lhe dar-me uma moeda do... Ah, algo assim na tua nova, rapaz. LOL! Ao menos matei o gajo. Ao menos matei o gajo. Por isso... Eu vou apontar aqui que mataste o gajo. Aí, tia, botava um 2 para 1, mano. Isso é batota, boi. Olha bem. O PC matou o gajo. Parece o FDP. Pega lá. Três seguidinhos. Até ficaste parvo. Até ficaste parvo. Olha para aqui. Aí, já estava do lado. Enfim. A AWP agora vai ser fulida. Ou não. Ou até não. 4, ele. Eu ouvi a puta da bala a passar por mim. Fui chinado por trás! Foi palo chinado! Fui palo chinado! PDP! medication from this much on the bottom. C늘! Passe que essa explosiva ali. AAHH! Pega lá estão! Fdp! Por trás, oh boi. Ginger o caralho do gajo. Two. DISPLAY ONGELS. Claro, o gajo chinou-me por trás. Tá brinca com ti. Pega! Com as mãos. Aí, fin, outra vez. Naoq A pessoa nem sabe como é que fez aquela merda O que é lag aí agora? Lagaste ou a lag é que ligou a ti? Ai eu vou dar pre-fire E o que? Foda-se, tu tens um à minha frente só Foda-se, um à minha frente Um! Não é 20 mil! Puta que parei o attack 28 Eu odeio attack 9 Olha, mas não tem um gajo já com attack 9 Estás um à minha frente ainda Oh foda-se ao rogado Mad? Sempre a puta das costas, claro que estou mad Foda-se Ah, caralho Estou a faca, estou a faca Estou a faca, estou a faca Estou a faca, estou a faca Olha eu a pular tilhados, parece um Homem-Aranha Olá Precisa de uma frag, não é? Estou foda-se Queria ver se ganha a besta merda Vai ser um bocado fodido Vai ser um bocado fodido Ah pá, olha como é que eu estou Olha, três chinadas que eu lhe dei Foda-se Que merda é esta? Esta faca está estragada Olha, vou cá, estou na mesma faca que tu eu Estou na faca, estou na faca como tu Estás? Ah lá estou Mano a mano... Ah filha de puta, filho Enfim mano Não deixei nada Enfim... Estava na faca lhe deixe nada Baixe aí outra vez de rank Oh foda-se Eu não consigo matar ninguém Até o palo está de faca já Faca outra vez Faca outra vez Anda, faca outra vez Faca outra vez Faca outra vez Oh pá, enfim mano Eu já estava atrás de ti Ah! Foda-se Ganhaste É bem O gajo vinha for sempre é fire Se formos nós todos os dois Olha que alguém ganha... Olha outra caixa Ninguém ganha caixas nós Ah mano, a sério Olha, vamos para bagagens agora Vamos mudar para bagagens É Que raças mano Deixa-me bater aqui Ba... Ga... Ga... Vai mudar um bocadinho Pessoal, eu espero que vocês estejam a gostar Não se esqueçam de deixar o vosso like Comentário E partilhem o vídeo com os vossos amigos E com Roccato que estou... É sempre para aparaçar Partilhinha com Roccato Sim, sim Partilhinha com Roccato Oh sim, mandem este vídeo para mim Mandem o vídeo para o Roccato se faz favor Mandem todo para mim Eu espero que vocês estejam a gostar Então queremos mostrar as armas todas Já saibam só se quiserem dar armas É só Eu vou deixar-me toda a gente na Steam E se quiserem dar armas ao Roccato também Ele também nos importa E se já me deram boas Nós abrimos a culpa a todas as armas Eu troco também, se quiserem Trocámos Eu também troco armas É, mas é uns negócios do caraco isto É umas brincadeiras que é... É normal... Oh, vai cá Ai que eu quero Bora, bora E o que é? Faz aí Sabe aquele lá em baixo? E aí, aquele game... O que? Vamos, agora aquecimento já acabou Agora vou aquecer Bora Vamos ver, fazer um bot na... Que? Que? Bot na bot Bot na bot Bot na what? Faz sentido para não Vou para ti Ei mano, o que é? Só está um pato às vezes Foda-se, deixa o gajo assur Enfim 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 Oh não, não, não Foda-se 76 no mito com uma chineada de esquerda What? Ei! Matiu o gajo parece muito nada What the fuck? Olha, já não vou ganhar este round Acho que já não ganhas? Já não ganhas este round Já não ganhas este round Pelo simples facto Opa, para o traço Porque não é meio fino ir à faca logo ao primeiro Tu levaste logo uma facada no início? Não E à faca, atrás do... Morri Ai, o que é? Ai, o que é? Ai, mas... Ai, mas... Ah, matei aqui And the head kill day Nem sei como é que fiz aquilo Ai, o gajo está primeiro de estar com 7 Com 7 Ai, o que é? What the fuck? Se o gajo dá um tiro Nem sabe como é que o faz Matei outro Outro Ai, o que é? Enfim Eu não só matei 3 Morro, me torno de caralho Foda-se Eu acertei... Eu acho que ele está acertei 2 Que é? Eu estou a 82 Ai, o que é dele? A nova dá-me uns diabetes A outra é pior Mas a nova também dá-lhe uns diabetes A minha é verdinha mesmo Ai, o que mata um monte de gajo ali do lado Enfim Estava-te mais à minha frente ou não? Oh! POMBA! Estavas a sorda, não estavas? É Ai, eu estou aí Zed De caçadeira Acordei What? What? Ai Ai, que falha aí Mas já, ele está conseguindo Olha, eu fiquei para primeiro Oh my god Ai, o que já me passou aquele fdp? Matei-o Tambina se eu tenho no pontos, por favor Ah! Ai, era um taunt Sem fim Ai, está da capa Hã? Sou eu? Eu estava da capa Agora já acho... Ai, o que mano? Foda-se Estou a desparar devagarinho de me dar a capa Para ver se consigo matar os gajos Tipo Pega lá, agarra com as mãos 27 no hit Ah! Olha, matei outro 27 no hit Matei-o, matei-o, ó boi O quê? Que a puta da vida em ti, esperei para as 5 tiros Não, não, não 27 no hit Viola-me Só porque posso Não, não Foda-se O quê? O gajos dá-me um single com aquela arma de pizza Lol Claro Quem é que dá um single com aquela arma de pizza? Ai, aquele gajos Oh, lol Bomba! Um single, deve ser parvo Olha-me outro O parvo é que ficou com o single Oh! 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 Oh, senhor Desculpe isso Down causado 102 no 4 hits Como é que é que está a vida? Explica-me Enfim Ai, agora com esta arma é que vai dar diabetes Ou longe? Ai, o quê? Está ali um... CDPR, cara Morre Matei o gajos e o gajos a passar e o mato Contar isso Foda-se Falta-me só esta metralha O gajos já está na pistola? Está em primeiro? Também está aqui na segunda pistola Ai, eu ia matar o gajos, hein? Ai, óbito Foda-me Ai, o quê? Dele tantos tiros, mano Não sei Olha, LOL Ficou 18, enfim Olha que perra do que era... Oi? Isso já dizes, coloca-se uma valente merda Nem fazemos coloca contra... Não é? Quando está numa normal Não sei Ai, óbito Ai, óbito Ai, eu ia recargar para o... Oh, não sei Tava a recargar a arma Foda-se Ai, óbito Ai, o gajos a aparecer lá na frente, mato Tec9 Tec9 Bora para a Tec9 Eu te amo, foda-se 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 Mas enfim... Ai, óbito Foda-se 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 Tá aqui um cabrão de... Um cabrão de... Um cabrão de... De elites ali na base, acampado Que não houvesse tomorrow Olha, até vou para a tua base Vai Foda-se O que? Oh, LOL Enfim, morri Olha, falta-me quase um nível Estou quase a apanhar aquele cabrão Já viste? Ai, óbito Eu odeio isto Tec9 Foda-se Estou na faca, estou na faca, estou na faca 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 Ah pá, viola-me Foda-se a sério Na faca outra vez, mano Não vou ganhar esta merda Estou novamente na faca Tenho de foder o gajo Tenho de foder o gajo Pessoal Não, não, não Quebre ele Quebre ele Sai, sai Não, não Filha da Ela destruiu tudo Não Perdi pelo gajo Que me deixei nada, mano A sério, mano Enfim, mano Ai, olha o meu cacho ganhou Enfim, mano Vamos para o shot What the fucker? Ah mano, enfim, mano Enfim Foda-se Merda Fiquei em segunda outra vez Fiquei em terceiro Não fiquei em segundo Fiquei em segundo Fost ganhaste? Ou não? Eu não Fiquei em segundo outra vez Foda-se Que casia Foda-se As minhas esquinas em segundo Enfim Tenho de ganhar agora Ou ganho agora Ou quem vai sofrer abaixo é tu Vai lá É, estou mede agora Pessoal Tem que ser tia Espero o vosso apoio Espero o vosso apoio agora O meu apoio ao máximo Ai, eu estava batendo Para conseguir ganhar esta bomba Vocês É o vosso like Ai mesmo que vai-me fazer ganhar esta bomba Tenha certeza Tenha certeza Coloca-te agora também para a minha equipa Que é para ser mais fácil Não vai, Alcat Ai, o que? Ai, o que? Eu mato... 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 Não tem outro... Ai, o que? Mato dois e morro Enfim Uba Bora... 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 Quem é esta merda agora? Ai, eu que? LOL Por trás... LOL Enfim... Nem ri... Brinks ri sim Tava em primeiro, agora estou para ir no último Pá, chequei, te parei... Ai, não... Ah! 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 Tem um gajo... O que? Não vou-se matar agora aqui com a bisonte! Bisonte? Olha esta merda do caralho! Tem um gajo de bisonte... Estão merdas na nossa base! Vamos ver... Matei outro! P90! Bora, bora, P90! Aqui do P90! Ei, que puta de cima! POMBA! Olha esse pabacan! Mas o Vitor ia fazer spawn aqui! Não! Chama-me burro! Morrem a bem, os bots morrem a mal! Fugiu uma arma, enfim... Estou em primeiro! Novamente! Será que Nightmare consegue revoltar se ganhar esta merda? Ai, que sémia? Que bot me deu, foda-se! Não foi o bot não, foi outro gajo! Apesar de ser o bot, foi aquele gajo! Uma puta de uma sémia na boca! Que parvo! Pega! Abri-se os olhos, ó botinho! Ai, eu... Olha-me outro! Olha-me outro! Olha-me outro! E aí, o Sport nele? E aí, falhei uns dos outros! Enfim... Olha-me outro! E aí, desapareceu o bot, what the fuck? E aí, o que? E aí, este gajo estava a meter o meu... OPA! Mais um! E aí, o que? Se eu disser que não disser que matei na base dele, até ficaste parvo! Matei para ir dez na base deles! E porra é.. Foda-se! Bora, 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 bora! Tem que ganhar esta merda! Tem que ganhar esta merda agora! Quero saber... E aí, o que? Eu gajo a balinha em cima! Fia de, pia do cara! Não tem bot eles! Pega lá! Agarra, agarra com as duas mãos esse tiro! Matei-o! Oi! Tem primeiro, vintes a notar! Tem que ganhar esta merda! Foda-se! E aí, estes gajo não morrem! Sou um peito de daça! O caralho! É impossível! Agora eu também de pistola consigo matá-los! Matei quatro e quatro hits! E aí, Matei-o! Deu um hit e mato! O que? Dá tipo um de vida ali na base! Enfim! Ainda bem! Bora! Boa, tinha medo! Ei, o que mano? Fogo vinte e dois vinte! Anda lá mano! Tenho que ganhar esta merda! Foda-se! Siga! Não paro! Pega! 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 Ai, morri filha de mim! Ah, foda-se caralho! O que? O que? Só estás na faca? Não, estou nas elites! Ai, o que? Ah, pá, a sério? O que? O que eu me tiro? Ai, é que este atareiro em lua? Foda-se! LOL, e ficou outro otário com aquilo! É, já tá num gacho fraco! LOL 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 Fiquei sem bala! Tinha matado o gacho! Eu já me pregesso e tu? Pregesso sozinho. Prita ganha esta merda já. Enfim. Vou perder-te se calhar outra vez. Pone morto. Pone morto. Pissas do caralho. Não, não, não. Foda-se. Oh pá, sério. Estou 25-25. Eu sou um homem horrível. Já está na faca, o gajo. Vou perder-te buscar isso outra vez, queres ver? Faca. Aqui é fácil, senhor. Foi outra vez! Outra vez! Outra vez, mano. Enfim, oh gato. Despeta aí. Eles iam comer o caralho agora. Enfim. Enfim, despeta aí, oh gato. Até o próximo vídeo de night. Ou na companhia de algum deles. Likezinho no vídeo, partilhem. E... Ponto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem o vosso like, comentário, favorito. Partilhem o vídeo com os vossos amigos. Estou ansiado. Fiquei para aí 20 vezes em segundo. Mas pronto, passem para o canal do Rockat. Tenham um shoutout aí ao PeopleDo de qualquer maneira. E... Fui! Fui. Fui. Ansio. Fui. Fui! Fui. Fui. Fui.